Foram quatro dias de estrada a cerca de mil quilômetros de percurso do Ceará ao Piauí, com muita poeira, lama e areia. Assim foi a 31ª edição do Rally Serapió, que reuniu um total de 400 competidores de todo o país. Entre eles, o mineiro Dário Júlio, que além de campeão nacional, é tricampeão na competição. Eu não fico surpreso, porque eu já venho para um Serapió esperando isso, e mais uma vez eu saio daqui feliz, muito feliz, muito contente, com o que eu encontrei. Foi uma prova fantástica, terminando aqui em Teresina, já pensando no ano que vem, com certeza estar aqui de novo. Acho que uma prova assim inspira o piloto a treinar, a se dedicar, e faz com que a gente ame cada vez mais o nosso esporte. E no trajeto da maior disputa off-road do país, obstáculos e belas paisagens com provas de irregularidade, em competições com motos, bikes, quadriciclos e carros. E na chegada à Teresina, os atletas dos 23 municípios participantes encerraram a competição. A gente está muito feliz de poder estar mostrando para o Brasil o que é que nós temos de bom no nosso estado. Eu acho que isso é o mais importante, e mostrar que nós, piauienses, somos capazes de fazer os maiores eventos, temos os melhores alunos, temos os melhores colégios, os melhores parques nacionais do mundo estão aqui no Piauí. Temos que ter orgulho de ser piauiense. E com trilhas de tirar o fôlego, o serapião levou muita adrenalina aos amantes de esportes radicais, como a portuguesa Janete Correa, que mora em São Paulo e fez o percurso pela segunda vez. A edição de 2018 realmente se superou bastante. Eu participei em 2015 e notei a evolução para nós, das bicicletas, para a categoria das bicicletas. Conseguiram fazer deslocamentos menores entre cada etapa. Isso foi muito bom para nós descansarmos mais entre cada etapa. E a qualidade dos percursos escolhidos foi muito boa.